A loração azul sempre no pedacinho que a galera gosta e em nome dessa marca aqui ó Estrela Picapes é isso mesmo quinta-feira e eu estou fazendo uma visita mais do que especial a uma das unidades da Estrela Picapes afinal de contas são quatro lojas em BH tradição de quase três décadas a sua picape está aqui eu falei quinta-feira é dia de emoção é dia de futebol é dia de cruzeiro em campo pela frente o Cuiabá e nós estamos ó por aqui com esse Cuiabá tá na hora cruzeiro de dar o troco jogo às sete da noite a cobertura do canal a voz celeste a narração de o Washington Luiz Helder Ferreira o Elton Ferreira também Diogo Reis estaremos nessa a partir das dezoito horas olha vem aqui para Estrela Picapes a sua próxima picape está aqui tá vendo essa rã aqui ó não 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 é minha não mas pode ser sua é só vir aqui para Estrela Picapes olha quem tá chegando aqui o gerentaço o grande Ricardo prazer te ver faz a convocação aí pro pessoal vir aqui para Estrela Picapes ô rapaz tô contente demais de cê tá aqui que bom estão todos convocados para vir aqui na Estrela Picapes Avenida Raja Gabaglia mil duzentos e treze no Luxemburgo e tem também no Padre Eustáquio da Tereza Cristina vinte e nove quarenta e oito vai ser um prazer imenso receber a todos vocês selecionando só picape de qualidade tá e aqui uma variedade né é isso aí muito grande só vir aqui conferir Raja Gabaglia doze e treze uma das unidades quer ver só vamos adentrar aqui a loja pra gente poder fazer um registro e eu quero tomar também o meu cafezinho né eu quero tomar o meu cafezinho também nesta quinta-feira aqui na Estrela Picapes opa dá licença senhor Aldo Ferreira o Felipe já deixou até pronto aqui rapaz olha aqui ó humm esse café também pode ser seu mas é uma cortesia da Estrela Picapes grande Felipe Forbino família Forbino esse pessoal bacana pra caramba aí quando eu vejo o Felipe eu me lembro do William na Fazenda Santa Rita William seu fã churrasqueiro de primeira viu William hoje vai dar cruzeiro eu sei que a gente tá atravessado aí com o Cuiabá mas é bom visitar a Estrela essa casa que nos apoia apoia o projeto do canal a voz celeste e uma empresa familiar tava falando com o Ricardo gente tem que ter negócio aqui a variedade que a gente vê de picapes aqui um negócio impressionante além da condição né não deixem de consultar Estrela Picapes não é isso Felipe? É isso aí Arthur são vinte e dois anos graças a Deus de muito sucesso bastante cliente e é isso aí pode vir aqui na Rádio Agabaglia o Ricardo está aqui esperando por vocês tem as unidades da Via Expressa também com certeza que você vai encontrar sua picape carro de passeio SUV qualquer modelo você encontra aqui na Estrela Picapes. Alô Gustavão você não tá aqui hoje na Estrela Picapes da Rádio Agabaglia doze três mas também tá curtindo fazendão aí mais do que merecido vocês trabalham pra caramba por isso que é uma família vencedora e por isso que tem o know-how que tem a Estrela Picapes eu falo com toda a propriedade já me apoia há muito tempo e a gente sabe do sucesso que faz Matheus Pereira tem que ficar né? Ah tem que ficar né Arthur é custamos achar um camisa dez aí eu acho que tem que fazer todo esforço e tem que ficar assim. Vão vencer o acabar hoje? Vai ter que vencer uma pedra aí no sapato do caminho no sapato do do cruzeiro aí né mas com certeza aí vai dar dois a zero hoje. Bacana sempre bom te ver vamos lá mostra aqui o interior da loja Estrela Picapes Raja Gabaglia doze e treze essa é só uma das unidades e a gente tá nessa quinta-feira dia de emoção dia de futebol canal A Voz Celeste a partir das dezoito horas a melhor transmissão você vai conferir aqui com a gente e obrigado a Estrela Picapes olha só que painel bacana pra gente fechar com chave de ouro e sempre no pedacinho que a galera gosta.